O procedimento de lâmina no momento da coleta para quem faz coleta a vácuo. Então nós estamos com o último tubo, tem que deixar ele completar totalmente senão não dá certo. Aí você desconecta ele, só desconecta, aí coloca em cima da lâmina e aperta ele novamente. A botinha sai e você faz a extensão.